Fala cabeções, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Big Head e vamos retomar aqui no Resident Evil Village. Acabamos de abrir a reclusa, eclusa né? Mas a gente que dá continuidade, não se esqueça de se inscrever no canal, é rapidinho, basta um clique, ajuda demais. No final do vídeo, comente se tá gostando, se gostou deixa o seu like, beleza? Se enrolar muito, vamos continuar. Já rupamos aqui no Duque de Caxias, abrimos a ponte aqui, ó, aí ó, aí ó. Tamo sem recurso pra tretar com ele, eu acho, hein? Será que é no Stealth? Será que é correndo? Será que é no Corrido? Sem bala, deixa eu ver se dá pra fazer alguma coisa antes de a gente prosseguir. Isso aqui eu acho que é bom, né? Fazer um pouquinho de doze, a gente tem um frasco de vida, quarenta e quatro, duas explosivas, vou fazer aqui. Vou fazer mais uma aqui. Não vou fazer não porque vai gastar árvore, se precisar a gente faz no decor do trajeto aqui. Ai meu Deus, o que que é? Olha! Já vamos colocar esse carregador estendido já. Ah, que massa. Beleza. Nossa, nós cimentaram, tá lotadaço. Tem carne ali, devia ter deixado a carne que nós pegamos com o Duque. Tem mais nada ali atrás, né? Só deixa eu vasculhar que eu fico preocupado de deixar, depois a gente não consegue voltar. É, definitivamente não tem, então vamos. Porque depois a gente continua e desce assim, ó. Não consegue voltar mais e já era. Esse cabo branco não é a toa não, hein? Amarelo, né? Cabo amarelo aqui não é a toa não. Ai! Sabia! Acertamos bem, hein? Será que nós vamos ter que, tipo, dar choque nele? A gente não sai daqui. Ah, agora a gente sai sim. Saímos! Opa! Um explosivão aqui. Vai, vem! Toma! Aqui, ó. Oh, yes! Corre! Corre! Oh, yes! Poderia ter mais um desse, hein? A gente não interage mesmo? Não. Tá louco. Tá louco! Chuba ácida! Que louco! Ai, é só que massa! Acabou. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vai! Um! Vai! Vem, neném! Nossa, ida do céu! Como que você me deixou de fazer isso, cara? Muito lento, opa! Muito lento, muito! Muito lento! Eu vou com uma chvassa, né? Vamos lá, acho que fosse Ah não! Aí Ah! 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 Oh boy! Oh, que é o senhor? Oh, que é isso? Ah! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ah! 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 Que que é isso? Não posso deixar ele acertar! Não mesmo! Ah! 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 Primeira parte do jogo, hein! Ah! Muito lento! Ah! Que empolho de duque aqui! Vamos passar tranquilo aqui! É só o personagem obedecer os comandos que a gente passa! Não. Ah! 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 Pế bênção! O que é isso? Eu acho que não tem que ser... Son daqueles! O que é isso? O que é isso? Vai ter chuvas, cadê? Son daqueles! Ih! O que é isso? Ah! O que é isso? Ai tá de brincadeira, hein? É um dano, não tem porque eu dar dois tiros, né? É por sua causa... ...e a mão... ...não me gravar... ...e a mão... ...remessas que você tem um troque novo! Nossa! Não tem onde se esconder! O que é isso? O que nós vamos descartar aqui? Ah, não consegue correr! Ai que loucão! 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 Cuidado com o ácido! Tem o tempo? Ai que loucão! Ai que loucão! Ai que loucão! Vou colocar uma menina agora! Ai que loucão! 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 Não pega né cara, muito lento né cara, porra ai então Vai amigão Boa Ethan, pelo amor de deus cara, lento demais, passamos Quase ta com preguiça de correr moço Na morte como foi em vida, nojento Morreu tontão Onde que ele morreu, não tem nada no chão aqui, cadê Tô do boss que morre, deixa um negocinho né, deixa eu andar aqui Ai, onde foi que ele morreu? Tem que subir lá, mas eu quero ver o que ele deixou pra vender com o duque lá Outra igreja aqui ó Memorial de cristal Toda bem boa então né Deixamos nada pra trás aqui Então Winters, lerdão, que só por deus Vamos reajeitar nossas armas aqui Não cara, eu só quero colocar em atalho Ae, boa Fazer uma vida né Não, que iluízo Isso aqui é de seis né Pera ai Tem mais uma chave que a gente pode analisar aqui Onde que não Ah lá, cada um ganhou um pedaço da Rose, uma Rose cada Cadê? Cadê? Isso tá vivo? Agora tem mais uma chave de seis asas Agora tem mais uma chave de seis asas Quem é? Ah, qual é? A gente se conheceu agora, não que faça diferença Você é o último otário que falta, não é isso? Você tem garra A barra bonita Olha lá Mas qual é o plano depois que conseguiu os quatro frascos? Onde você quer chegar? Eu posso te dar uma mãozinha Tá tentando ganhar minha simpatia? Até parece Só não mato você porque não vale a pena Tem uma fortaleza não muito longe do vilarejo Vai lá Buscar-me um frasco Faça isso E pronto Primeiro Volte pro cemitério Babaca egocêntrico É Esse é mesmo Egocêntrico Babaca também Beleza Vamos abrir a porta lá agora Se a gente tiver ganhando A próxima coisa que nós vamos fazer é aumentar o inventário Ah tá A gente Saiu de lá Mas eu acho que agora dá pra pegar aqui Doideira Até a jaqueta dele tá cortada, rasgada no braço da direita ali Ele perdeu o braço Que o braço ele tá colado Que o braço ele tá colado Não Sem maroto Ahn 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 A gente vai sair da manivela Aeeeeee Vamos embora, sai desse lugar Ah, mas o que tem aqui? Ah, eles vão me interligando Da hora, da hora A gente vai me interligando A gente vai me interligando A gente vai me interligando Os bichos que voam são chatos demais A gente vai me interligando A gente vai me interligando A gente vai me interligando Ou não Não morreu assim A shot gun é maravilhosa, né? Fala sério É uma caixa dourada ali Eu senti uma bunda aí Ai meu Deus, mata lobos Nossa, que arma lindona Nós vamos ter que limpar aqui Não vai mal, a gente perde Murição não, vamos levar isso aqui embora Não, espera aí A gente tá aqui Ah, vamos levar Vamos organizar aqui Vamos carregar essa dose Vamos pegar outra Carregar ela Vamos descartar, é uma só Não tem problema Essa aqui é do fuzil de precisão Dependendo da hora O saco também Nossa, não precisa caber não Acho que tem coisa de organização Não tem problema Oh caramba Aqui 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 Estamos quase Pior das hipóteses Vou deixar aqui um pedaço de carne Ali Já sei Vamos carregar a mina Ah meu Deus do céu O jogo tá tirando onda com a minha cara O jogo tá tirando onda com a minha cara Descarta aqui Oh meu Deus do céu Oh meu Deus do céu Vamos lá Ai, 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 ai Aqui 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 Nossa, ela comparou 4, ah, já sei Ajeita, amém? Aí, obrigado, João Conseguimos Eu até vou pegar a mina de volta Ai, ai Vamos testar lá já Cadê o outro? Meu Deus Nossa, bala tem que dar nele Nossa Tá de esquivar Acho legal Tchau Tchau Chaco Ah Tropeza Bem massa, Sarlene A bola de sereia Será que é onde a gente estava ali? Vai lá no outro, hein? Vamos ver se é nesse Tchau 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 E aí E aí Ah Ah E aí Ah E aí Eu tentei mexer ali, hein. Ah, pronto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É esse, achei que não fosse da sereia aqui, não. Ah, obrigado. Vamos voltar lá no duque agora? Se tudo permitir aumentar nosso inventário? Por aqui, dá-nos uma olhadinha. Não, por aqui mesmo. Por aqui, papai. Olá, duque. Ah lá, já tem algo na mão já. Uh, chegamos. Minhas desculpas. É, a carne ficou, né? Não tem problema não. Dê uma olhada no meu novo estoque. 20 mil. 40 mil. 40 mil. Opa, tem mais coisa aqui. Aves. Ah, a gente tem ave ainda. Aves. Avise-me se quiser fortalecer suas armas. Ah lá, vamos ver o que faz. Obrigado. Hora de cozinhar. Descobri o que acontece. Aqui está. Coma comigo. Estou dando recebida ao defender-se permanentemente. E pensar que é possível um prato desses nessas terras invernais. Ah, obrigado. Eu só nunca usei isso no jogo ainda. Usei a defesa. Tem para terminar o jogo passado doze. Estou com mal. Não vou deixar mais nada para ela. Bomba não. Receita aqui de granada de luz. Não. O que interessa. Inventário. Um dos meus itens mais populares. Não vou gastar 20 mil com isso agora. Para. Deixe comigo. E essa mata lobos, hein? Nossa, olha o dano dela. Que da hora. Foi um prazer. Estou pensando bem nessa arma aqui. Essas mãos são mais hábeis do que se imagina. Capacidade de abolição. Vamos aumentar também. É tudo um investimento, Ethan. Não vou vender ela para 26 mil ainda não. Volte sempre. A cimentada está bem telão. Vou fazer uma vidinha, né? Vamos pegar uma chave com seis asas, né? Vamos pegar uma chave com seis asas, né? Vamos lá. Eita Eita, pulou Ata pulou, baby Carne Então pelo cemitério Não tem nada no cemitério aqui Tem ali Aquele pedaço de lápide Que nós temos, hein? O show Tem que continuar Show Moscow Dá pra ir reto e dá pra pegar pra esquerda, hein? Pra esquerda tem uma caixa Deixa eu ver aqui rapidinho Eita Vamos pegar pra esquerda ali rapidão E agora? Um cadeado ali Acabou o dinheiro, porco Ah, uma de 12 Passou outro boss Que nós vamos ter que utilizar essas minas Não tô muito fã, não? Oita O jeito dava pra gente ter continuado reto ali Vai tomar aqui já Olha o tamanho desse cara Eu já vou tirar daqui Toma 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 Ah, errei o último tiro Amiga, você tomou Três tiros de mago Explosão na cara Subiu mesmo? Subiu mesmo? Pegar aquela arma Soltar uma bomba na cara dele Caramba, o cara comenta porrada, hein? Ah, não foi difícil Não foi difícil não Mas o cara aguentou porrada Só por Deus Machado de cristal gigante Sete tiros de doze Três granadeira Um barril estourado no peito Três tiros de mago Essa arma é muito louca Terminar de vasculhar, né? Vai ter arma aqui ainda Tem aquela caixa ali Tô fechando nada Fechando nada Caramba, não é? Caramba, quanta carne Se eu vier aqui e não tô com o inventário expandido Fica tudo pra trás É isso aí Fica tudo pra trás Deixa eu ver se não tá ficando nada, é carne pra caramba, hein. Tá não reclamando, não. Pelo menos eu vou dar uma upada no item. O que tem aqui? Anjo do padre Nicola. Achei que fosse mais arma. Vai ter uma M13. Uma MP5. Nossa, ia ser louco, hein. Carregou. Nossa, eu terei que recarregar isso aqui. Carrega aí, então. Toma. Rendeu até troféu, hein. Um tiro foi o quê? Uns quatro? Ha! Primeira vez que eu uso a defesa bem usada. Tá profissional agora no final do game. Ah, não tem munição ali, né? Vou colocar ela aqui embaixo. Joguinho, deixa eu me inventar de esquisito também, né? Ó, deu uma volta. Pegando essa estatueta aí agora. Agora acho que a gente tem que vir daqui, ó. Fizemos todo o trajeto correto, então. Boa sorte. Boa sorte. Fazer uma bala de 12. Opa! Ai, ai. Tá em cima, atrás, na frente. Ai, ai. Cadê ele? A gente passa por baixo, pra que a gente passe ali, eu seguro a gente. O que é isso? E vem, galopante. Quem tá vindo? Vem pertinho, vem. Eu entro em. Eu? É, tu vai em cima. Isso aqui é estar aqui Olha lá Morreu? Tomou duas no bucho E vem, sai fora Eu queria gastar uma bala Esse aí não morre, cara Mais porrada que o outro morria Eu vou gastar as minhas balas, né? Toma Pô, lobisomem de arcflasher Esquejito E vamos a passar as minhas de novo Bom, ó Vou parar aqui Tá com um tempo bom o vídeo E eu acho que dali pra frente vai embalar também Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal Comenta o que vocês estão achando Se vocês estão achando legal, estão curtindo Se está lembrando o Resident Evil ou ainda não Porque eu acho que estamos terminando Se inscreve no canal Não se esqueça de se inscrever que ajuda bastante Basta um clique aí e dá bastante força pro canal, beleza? Valeu por hora, vamos pro próximo Tchau Tchau